O que é que precisa mudar a lei das drogas? Precisa mudar porque ele fracassou. Todo preconceito ligado à questão do universo das drogas mina a capacidade do acesso à saúde. A gente acabou de realizar mais um episódio do Diálogo Conectas Cultura. A gente recebeu de Luiz Fernando Toffoli e José Henrique Torres, que falaram para a gente sobre os impactos que a lei antidrogas, que a guerra contra as drogas vem causando na nossa sociedade aqui, no nosso país. Nós tínhamos uma lei de drogas que punia com prisão o usuário. Bom, veio a lei de drogas, a nova lei de drogas, e disse não tem mais pena de prisão para o usuário. Aí o policial foi lá na rua, achou o cara, estava com três cigarros de maconha, não pode prender. Então, vou dizer que ele é traficante. O delegado disse que é, vai para o juiz, aí o juiz recebe, deixa lá, o traficante fica preso. Nove meses depois, um ano depois, o juiz vai falar, ah, não é traficante, solta o cara. Ou seja, a prisionalização aumentou muito depois que se despenalizou o porte de drogas. Principalmente, precisamos encontrar alternativas para o enfrentamento da questão das drogas. Sem preconceitos, sem apelar para essa política criminal que é seletiva, é racista, é discriminatória, que é inútil e que não está resolvendo de forma alguma, não está equacionando, não está minimizando o problema das drogas. A gente discutiu alguns pontos importantes relacionados, por exemplo, a mudança de legislação, no sentido de desgrima dação moral, enfim, os impactos que o público pode ter modificado, a proposta de regulamentação da maioria, e a necessidade de ser discutido com um acordo, a guerra profissional, que é um sistema, um organizacional, uma ideia, um fracasso completo do ponto de vista do cuidado da saúde das pessoas. Ah, você não vai te liberar maconha? Não, eu não sou eu não vou te liberar maconha. Sou a forma de regulamentar um mercado que está totalmente regulamentado, e que está totalmente liberado no momento, especialmente se você viver numa periferia brasileira, dominada pelo PCC. Não estou aqui defendendo que se lhe pede tudo, que saia vendendo, que saia com tanto de tempo de venda de droga, mas é isso. Eu estou dizendo que sobre o prisma da criminalização, essa lei é inconstitucional de cabo a rabo. Então falaram sobre essa diferença que existe entre usuário e traficante, e sobre como a gente precisa realmente mudar essa lei. Obrigado. 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 Obrigado.